Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! A bola da vez está aqui no Brasil e a gente tem tudo para ser um dos líderes globais do mercado de carbono. Isso porque a gente se destaca pelo potencial da nossa matriz energética, das áreas verdes e da nossa enorme biodiversidade. Mas para competir no mundo, o país ainda precisa melhorar a sua infraestrutura, tornando as redes de crédito de carbono eficientes e acessíveis e principalmente regulamentar o comércio de carbono. Hoje já temos um forte mercado voluntário, mas só agora tivemos a aprovação no Senado do projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono no Brasil e criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufo. O que isso quer dizer? Significa que agora as empresas terão um espaço regulado e com segurança jurídica para comercializar os créditos de carbono, além dos limites anuais de emissão estabelecidos por lei. Essas regras vão valer para empresas, organizações e pessoas que produzem mais de 10 mil toneladas de poluição por ano. Elas terão que provar que estão reduzindo a poluição e se não fizerem, podem ser punidas, podendo ter suas atividades suspensas e perder benefícios fiscais. Será desenvolvido um certificado que comprova a redução das emissões de uma empresa, que é o que vai possibilitar a venda de créditos de carbono. A ideia é que essas transações ocorram em bolsas de valores com regulamentação específica e supervisionada pelo governo. Mas, sim, infelizmente tem um porém. Uma emenda foi feita no projeto para excluir o agronegócio dessas regras. Isso significa que atividades relacionadas à produção de alimentos, como produção de soja, pecuária, não precisarão cumprir esses limites de emissão. E vale lembrar que uma das principais fontes de emissão do carbono no Brasil vem justamente das atividades de agropecuária e do desmatamento. A justificativa para essa exclusão é que as emissões do setor agropecuário são difíceis de quantificar. O projeto vai para a Câmara dos Deputados para ser discutido. E a gente vai acompanhar como isso vai evoluir e como isso pode nos colocar mais ainda na frente do debate da transição verde. Ainda no Brasil, a Cúpula da Amazônia anunciou o aporte de 4,5 bilhões em crédito verde para a região. Esse valor é assegurado por meio de um acordo lançado pelo BNDES e o BID, juntamente com outros 17 bancos de desenvolvimento dos países amazônicos para impulsionar o desenvolvimento sustentável local. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!